chuvas no nordeste olha só amigos que boa notícia chuvas melhorando no nordeste no próximo domingo vejam aí a zona de convergência tocando o litoral norte nordestino próximo domingo dia 5 de maio vamos lá domingo 0 horas amanhecendo chuvas no norte do maranhão chegando a região leste do nordeste e na região leste da baía olha aí isso é domingo dia 5 às 4 da tarde norte do ceará e noroeste com chuvas norte do maranhão claro que também o rio grande do norte pode ter algumas chuvas como maranhão como do piauí também e sul do da baía e se a sexta esse próximo domingo muita chuva em especialmente na borda norte do nordeste no sábado dia 4 e depois de amanhã vamos ver como é que está sábado dia 4 e nós temos a zona de convergência bem forte né com pontos bem escuros a altura de fernando de noronha é 6 da manhã do sábado norte do ceará sendo tocado por essas e city norte do maranhão algumas chuvas do leste como já é previsto na espera do ano e às quatro da tarde norte e noroeste será norte do maranhão norte do piauí salvador com chuvas também na tarde do sábado dia 4 de maio 2024 então já começa essa grande zona de convergência bem forte sábado e domingo dia 4 e dia 5 de maio 2024 para amanhã sexta-feira ainda nós temos poucas chuvas né olha aí começa a melhorar às 21 horas as e city né sexta-feira dia 3 amanhã 9 da noite 10 11 meia-noite já começa a melhorar então nós temos a uma a melhoria da zona de convergência intertropical no setor norte do nordeste a partir da noite de amanhã sexta-feira dia 3 19 horas 20 21 22 23 24 então noite de sexta-feira sábado e domingo nós teremos uma zona de convergência bem presente no setor norte do nordeste setor leste com as chuvas desse período olha só amanhã sexta-feira zero hora amanhecendo o dia começando o dia zero hora chuva no litoral do rio grande do norte paraíba pernambuco alagoa e segipe sertão de pernambuco chuvas fracas mais presentes e aí 10 da manhã alagoa e segipe nordeste da baía rio grande do norte norte do ceará e norte do rio grande do norte sertão central do rio grande do norte a greste da alagoas e segipe e nordeste baiano também chuvas pelo centro do piauí oeste do maranhão 16 horas rio grande do norte sertão central com chuvas sertão central com chuvas região de açu moçoró apodi melhor a chuva nessa região as quatro da tarde amanhã centro norte do ceará noroeste região do jaguaribe norte do piauí maranhão região central e chuvas isoladas também pelo maranhão nordeste da baía com chuvas isoladas amanhã 18 horas oeste do rio grande do norte bastante chuva região do vale jaguaribe no ceará também com chuva importante e também região centro norte do ceará norte do piauí maranhão com algumas chuvas transitando e para hoje restante do dia de quinta-feira chuvas ó 23 horas 11 da noite chuvas no litoral do alagoas norte-segipe sertão pernambucano também no litoral do rio grande do norte paraíba e pernambuco nós estamos no canal chuvas no nordeste se inscreva comente e compartilhe um forte abraço e até o nosso próximo encontro